Programa de índio. Você já ouviu essa expressão? Se já, você sabe que as pessoas que ainda dizem isso tentam se referir a uma atividade ruim, chata. Outro termo muito comum, e empregado também de forma pejorativa, é tupiniquim. Quando se quer indicar atraso, falta de evolução, muita gente faz essas associações. Mas como elas se tornaram tão naturalizadas? 19 de abril tá aí, data em que se comemora o Dia do Índio. Aliás, índio ou indígena? Quem são os indígenas? Você conhece algum? Por que fazer um podcast sobre esse tema? Olha só, eu vou te propor um exercício bem rápido, que só vale se você não estiver dirigindo ou mexendo com faca, panela quente na cozinha, ok? Eu vou parar de falar por 10 segundos. Feche os olhos durante esse tempinho e tente imaginar uma pessoa indígena. Como ela é? Onde ela tá? O que ela tá fazendo? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e eu chuto a maior probabilidade que você tenha feito um perfil bem caricato, mais folclórico do que real. Então, aproveitando que esse mês nos dá brecha para discutir uma questão tão importante como essa, a cultura da falsificação. Quem realmente somos enquanto Brasil? Eu te convido a ouvir a artista plástica Cássia Borges, da etnia Carajá, doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade, e professora na UFO. Eu converso também com o líder da etnia Krenak desde 1970, que foi porta-voz do movimento indígena na Assembleia Nacional Constituinte em 1987, e atua como ambientalista e educador. Ailton Krenak. No quadro Diz Aí, a gente responde as perguntas que os ouvintes mandam pelo Instagram, pelo Twitter, e agora pelo WhatsApp do Ciência ao Pé do Ouvido. Sim, agora este podcast usufrui do 99662021, número pelo qual você consegue mandar a sua dúvida, a sua sugestão. É um contato bem direto que a gente tá construindo por aqui. Então, ó, ddd3499662021. Pra essa edição chegaram várias perguntas dos ouvintes, e dois convidados vão responder uma a uma. O Iago Kalbi, que cursa Relações Internacionais, e a Yunaki Tito Kadivel, que faz Biologia. Os dois são indígenas e estudam na UFO. Na descrição desse episódio, como sempre, tem todos os detalhes. Os minutos de cada momento, o nome certinho de cada convidado, links com informações importantes, créditos e tudo mais. Eu já falei bastante, mas um último comentário aqui, na verdade, é um agradecimento. Tarsila e Letícia, as meninas do Nutrindo Descobertas no Twitter, repostaram o nosso trabalho, super elogiaram o último episódio, em que a gente conversou sobre sono e sonhos, com o professor Rogério Gomes Beato, da UFMG. Meninas, muito obrigada pelo apoio, obrigada também a Ingrid Lima. Um rapaz pediu dicas de, abre aspas, podcasts fantásticos, que não sejam nem de política, nem de futebol. Fecha aspas. E a Ingrid recomendou o Ciência ao Pé do Ouvido. Esse tipo de coisa sempre dá um gás no trabalho da equipe toda, inclusive pra mim. Então, ó, abração pra vocês, meninas. Obrigada. Agora sim, ouvi quem tem muito pra ensinar. Tá começando o episódio Povos Indígenas Hoje. Líder ambientalista, reconhecido internacionalmente, professor doutor na Universidade Federal de Juiz de Fora e escritor, Ailton Krenak, seja bem-vindo ao podcast. Artista plástica, professora doutora na Universidade Federal de Uberlândia, Cássia Borges, seja bem-vinda ao Ciência ao Pé do Ouvido. Muito obrigada, Josi. Bom dia, Josi. Bom dia, Cássia. Legal. Eu queria dizer que pra mim é uma honra poder conduzir um episódio como esse, ter vocês dois aqui no programa, e não buscar dar voz aos povos indígenas. Numa reunião recente que eu tive com a equipe do programa, uma colega relembrou a fala de um professor nosso muito querido. Ele dizia que nós, jornalistas, não precisamos dar voz a ninguém, porque as pessoas já têm voz, e o nosso papel é ouvi-las. A minha expectativa é que hoje a gente possa seguir por esse caminho. Na diretoria de comunicação da UFO, a gente quis aproveitar esse mês pra falar sobre povos indígenas nos dias atuais. Dia 19 de abril se comemora, em tese, o Dia do Índio. E eu queria começar justamente por aí. É Dia do Índio mesmo? Tá tudo bem com essa comemoração? Ou essa nomenclatura é um erro? O que essa data significa pra vocês? Josi, o Dia do Índio, ele foi instituído no desenvolvimento da longa história colonial como as outras marcas coloniais que foram sendo impressas na nossa história, digamos assim, na história ameríndia. Eu costumo lembrar as pessoas que o próprio nome que foi atribuído ao continente americano, a Ameríndia, é uma homenagem ao Américo Vespúrso. Quer dizer, é o velho patriarcado canalha se instituindo no novo mundo e impregnando tudo com sua marca dominadora. Américo Vespúrso não tem nada a ver com esse continente. Esse continente é Abia Yala. É o território original de povos que viveram aqui 2 mil, 3 mil anos, 4 mil anos antes desses espanhóis, portugueses e italianos aportarem por aqui. É uma história antiga. Mas o colonialismo, ele gosta de botar marca. E o Dia do Índio, 19 de abril como Dia do Índio, é a cara desse colonialismo. Ele afronta a nossa dignidade e a nossa memória. Quando eu era jovem, começando a problematizar essa relação da gente com a história colonial, me perguntaram, Ailton, o que você acha do Dia do Índio? Aí eu disse para eles, pergunte para uma árvore o que ela acha do Dia da Árvore. Porque a gente precisa espremer as pessoas para as pessoas pensarem, fazer a pessoa pensar. A gente devasta o Pantanal, a gente acaba com a Mata Atlântica, a gente derruba a floresta amazônica, a gente devasta as florestas do planeta e cria o Dia da Árvore. A gente mata os índios e cria o Dia do Índio. A gente espola as mulheres, a gente fura o zóio das mulheres e cria o Dia Internacional da Mulher. A gente barbariza com as crianças e a gente cria o Dia da Criança. Então é uma cultura muito hipócrita, é uma cultura da falsificação. Agora que nós estamos vivendo um período horroroso de pandemia, com gente morrendo com nossos olhos para todo lado, seria o tempo das pessoas olharem como nós instituímos uma história mentirosa. As pessoas estão escandalizadas, a gente tem um governo que afronta a vida e eles estão dizendo que esse governo é um genocida. Mas esse governo, ele expressa a ideologia dessa história colonial que nós todos compartilhamos, todos estamos imersos nela e ninguém acha ruim. As pessoas deviam ter vergonha de compartilhar uma historiografia cheia de falsificação, ensinar isso em sala de aula, repetir isso para as crianças. Eu já fui convidado a dar palestra em escola, onde quando eu entrei no corredor da escola, tinha um painel homenageando o Dia dos Índios com imagem de menininhos com orelha de papel, pareciam coelhos. Eu não sabia se era o dia da Páscoa ou se era o dia do índio. Aquela ideia de botar a peninha de papel, cartão na cabecinha das crianças. Então assim, é uma falsificação. A falsificação da história, ela tem consequências muito graves. A falsificação da história, ela é responsável pela mortandade, pela violência que a gente está vivendo hoje. Nada do que a gente está vivendo hoje é por acaso. A gente encomendou esse mundo desse jeitinho. Enquanto a gente insistir nesse negócio de 19 de abril, Dia do Índio, nós vamos continuar matando não só os índios, a gente vai continuar matando a nossa memória histórica, atentando contra a memória histórica. São mais de 300 povos vivendo em vários lugares do país, com suas línguas diferentes, são etnias, são povos. Aí funde tudo isso em índio. Aí depois vem o Carim, 19 de abril, Dia do Índio. É uma burocracia estúpida, não tem isso, não existe índio. Tem os Krenak, os Guarani, os Xavantes, os Potashó, os Zenomami, os Tupinambá, os Xucuru Cariri, os Esquiriri, Cariri Xopó, os Potiguara, Munduruku, olha gente, tem uma lista tão grande que a gente ia passar o programa inteiro recitando a lista dos povos que felizmente estão vivos. Porque se a gente fosse recitar de todos os que também não estão vivos, seria mais de mil. Assim como o movimento negro decidiu acabar com aquele negócio de festejar 13 de maio e criar o Dia de Zumbi, eu acho que um dia esses povos originários vão se enjoar dessa conversa fiada de Dia do Índio e vão decidir cravar uma data nesse calendário nacional para discutir os direitos dos povos originários. Não a celebração do genocídio, né? É, eu na verdade não comemoro esse dia de jeito nenhum. Principalmente agora. Eu acho que a gente não tem que comemorar nada. Eu acho que a gente está passando um momento tão difícil que não dá para comemorar nada e não dá para pensar nessa questão, né, de Dia do Índio. Não existe isso para mim. A gente vê esse genocídio há mais de 500 anos. Essa matança e esse apagamento da nossa história por muitos e muitos anos, né? Não éramos ninguém, aliás, quando os colonizadores chegaram aqui, né? E a gente vê que continua. Do jeito que foi, ainda está, né? Então não tem o que comemorar. Nós somos tantos grupos. Eu participei de uma banca agora que o aluno foi falar sobre a questão indígena. Aliás, falou sobre o índio, o indígena, o negro, o branco. Mas ele fez uma mistura tão grande, sabe, do negócio. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Não existe o índio, o índio brasileiro. Por quê? Se você falar que existe o índio brasileiro, você quer dizer que existe um índio brasileiro. E nós somos muitos grupos. E são grupos, inclusive, diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes, com comidas diferentes. Então se você não levar em consideração essa diversidade, você está mentindo. E o brasileiro tem que entender isso. Você está dando verdade por uma coisa que os colonizadores fizeram você ver e você acredita. E a gente tem que acabar com isso. Eu acho que quando é que a gente vai acabar com isso? Quando? Quando é? Eu acho que a escola tem um papel muito importante. Mas a escola, em primeiro, ela tem que saber, inclusive, essa história. A escola tem que saber da história do Brasil, que parece que não se conta isso. Eu lembro, gente, eu sou de uma época que existia Educação Moral e Cívica. OSPB. O que era isso, na verdade? Assinar um papel de quê? O que os colonizadores ensinaram para você, você continua passando isso. E não é verdade, né? Assim, horrível Educação Moral e Cívica. Nossa, quando eu lembro daquilo, e a gente tinha que escutar as barbaridades que os colonizadores enfiavam na cabeça das crianças. Quando eu vejo essa comemoração do 19 de abril nas escolas, eu ainda tenho horror. Eu ainda arrepio. Você entende? Como alguns professores, inclusive, não conhecem a nossa história, ficam passando histórias, inclusive, de norte-americanos, por exemplo. Então, os indígenas que se mostram nas escolas até hoje são os indígenas norte-americanos. E nós temos histórias maravilhosas, nós somos grupos maravilhosos com tanta coisa distinta e rica, né? E que as pessoas ainda cismam em não levar em consideração, em não entender a história. Por que que acontece isso? Porque ainda tem-se a cabeça dos colonizadores. Os colonizadores ainda dominam. Você entende? Ainda dominam. E aí eu fico pensando, até quando? Até quando? A gente tem mais de 500 anos de invasão, né? Me ensinavam que o Brasil foi descoberto. Meu Deus do céu. Que absurdo. Ele não foi descoberto. Ele já era. Ele já existia. Nós já existíamos aqui, né? Nós éramos. É isso que as pessoas têm que entender. Nós já éramos. Como ainda somos. Nós somos. E eu acho que a história tem que contar isso. Tem que levar isso em consideração sempre. Comemorar 19 de abril. Você sabe que eu até esqueço que existe esse dia? Desculpa. Mas eu até esqueço que existe esse dia. Porque eu não comemoro. Não tenho o que comemorar, sabe? Isso é somente um perfume que querem colocar para saírem de boa. Mas não dá para sair de boa dessa história. Mas é curioso pensar que se a gente fala em europeu, ninguém generaliza. Essa foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, em outro episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, quando eu estava conversando com um historiador. De certa forma, existe um consenso de que europeu não é uma coisa só. Você está falando dos italianos, dos holandeses, dos alemães? Enfim, cada povo tem as suas particularidades. Isso parece estar muito claro na cabeça de todo mundo. Mas quando a gente olha para o Brasil, existe uma certeza de que os indígenas são todos iguais. Que é tudo uma coisa só. Talvez daí o tal dia do índio, né? Isso acontece também quando o sudeste olha para a Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte. Não, é tudo nordeste. Como se não existissem particularidades, ainda mais das capitais para as cidades interioranas. Ou já mistura tudo. Norte e nordeste são a mesma coisa. Enfim, por que as nossas lentes sobre os nossos povos são tão deturpadas, ou no mínimo embaçadas? Como que a gente consegue sair disso? Olha, José, esse preâmbulo que você introduz a pergunta, ele mais confunde do que ajuda a informar. Você disse que as pessoas também, quando se referem à Europa, falam europeu. E a gente sabe que os europeus são muitos. É muito diferente de quando chamam os índios de índio. Quando você chama os negros de negros, você não está lembrando a ninguém que existe uma África. E que na África existem muitos povos. Você simplesmente está plasmando uma coisa ou só é negro. O negro é aquele cara que passa correndo na calçada e o policial dá um tiro e pergunta depois. O índio também. A gente tem que olhar o que oculta essa massificação e esse carimbo que eu mencionei do dia do índio. Por que a gente não tem o dia do branco, então? Já que todo mundo concorda que o europeu é diverso, mas a gente tem a licença de chamar eles de o europeu. A gente podia ter o dia do branco. A gente não tem. Porque não precisa, né? Porque o embaixador do Brasil vai no Senado, finge que está alisando a gravata e faz um gesto supremacista. Para dizer que aqui a gente mata preto, índio, mulher, fim de papo, nação branca e a gente manda. Estão dizendo isso. A gente tem que parar de conversa mole e entender que os nossos inimigos existem e que eles estão no poder. E o colonialismo não é uma coisa que a gente vai superar com discurso. A gente vai superar ele com luta e com o tempo. Não é alguma coisa que a gente vai enjoar do colonialismo e ele vai embora, não. Ele não é um visitante de sem educação. Ele é um invasor. O visitante sem educação, você se enjoa dele e manda embora. O invasor, não. O invasor é uma peste. É igual essa Covid que está matando gente por aí. Não adianta você mandar a Covid embora, excomungar a Covid. Enquanto a gente não arrasar tudo e enquanto a ciência não for capaz de confrontar o negacionismo, a mentirada que existe, quando a gente chega nos termos do negacionismo e da ciência, talvez a gente alcançasse o patamar ideal para discutir como nós vamos superar essa produção de mentira, essa ocultação do mundo real, da verdade. Não tem como a gente eliminar uns aos outros para resolver a história. Nós vamos ter que respeitar uns aos outros. Respeitar uns aos outros começaria por a gente parar de criar essas marcas e reproduzir essas marcas, tipo o negro, o índio, o branco. Isso são marcas. Não é só quando ela ofende o nosso povo originário que ela é uma marca. Quando ela afeta outros povos e outras culturas também. A gente sabe que entre os povos, a maioria, ainda existe isso que você mencionou com relação a Sudeste e Nordeste. A mania de impregnar o outro, de defeito. A gente tem que parar com isso. Porque sempre a gente vai arrumar um culpado. Eu acredito que nós vamos ter que superar isso com evolução. É evolução. O ser humano precisa evoluir. Ao invés daquela ideia tacanha de dizer que os brancos vieram para cá colonizar e civilizar os povos das Américas, a gente teria que propor que nós todos fôssemos capazes de nos reconhecermos como seres humanos, capazes, cada um no seu lugar, de dar resposta à emergência da vida. Estar vivo. É a arte, é a criação, é tudo que é bonito que o ser humano pode criar. A gente tem que buscar ressaltar essa beleza da vida. E parar com esse papo furado de ressaltar as nossas desigualdades. Diferença não é desigualdade. Diferença é diversidade. Eu me interesso pela diversidade, pela diferença, pela pluralidade entre os povos. As marcas coloniais, elas são duras, elas parecem ferro queimando na pele. E a gente tem que passar além disso e não ficar repetindo e reproduzindo isso. Eu ajudei na produção de um curso na Universidade Federal de Juiz de Fora e foi ofertado para professores da rede pública do ensino fundamental no estado de Minas Gerais. Na segunda jornada, abriu também para o Rio de Janeiro. Então a gente teve professores da rede pública em Minas, no Rio de Janeiro, participando de uma formação que durou um ano e meio em História e Cultura dos Povos Indígenas. Eu ajudei a montar o programa desse curso e na oferta do curso eu participei também como um dos formadores, digamos assim. E a gente ofereceu esse curso para os professores. Na abertura do encontro, os professores foram recebidos no auditório da Universidade Federal de Juiz de Fora em uma espécie de acolhimento festivo para os professores. Então veio professores por conta do município. Foi uma coisa maravilhosa. E a gente preferiu naquele dia dar voz para cada um deles. Aí era dar voz mesmo. Diferente do que você mencionou, que todo mundo tem um lugar de fala, naquele lugar ali eles precisavam ter voz. Eles não iam falar o que o professor faz no dia do índio em sala de aula. Gente, vocês não acreditam. Foi uma emoção. Teve gente que falou, olha, tem 20 anos que eu dou sala de aula. Todo ano na Semana do Índio eu faço um piquenique com as crianças. Eu levo eles para passear no zoológico, no parque e não falo nada sobre os índios. Porque eu tenho vergonha na cara. Eu não teria coragem de abrir uma aula para dizer besteira sobre os povos indígenas do Brasil. Então eu faço um piquenique. Eu saio fora. A minha diretora sabe. Eu não dou matéria sobre isso. Porque eu não conheço esse assunto. E nenhum professor da minha idade, essa senhora falou, foi preparado para dar uma aula sobre história e cultura dos povos indígenas. Agora tem uma lei que obriga o ensino de história e cultura em sala de aula. Mas a minha geração não teve. A minha geração ia falar dos índios e falava dos índios americanos. Aquela cabaninha, aquele tipi americano. E fazia uh, 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 igual a Xuxa. A Xuxa também, tadinha da Xuxa. É claro que a pobrezinha da Xuxa ia para uma escolinha idiota lá no Rio Grande do Sul, que ensinaram que índio era aquele do cinema americano, do cowboy. E a Xuxinha cresceu repetindo aquela asneira. Então, pobre Xuxinha. Está perdoada, Xuxinha. Vai cuidar da sua vida. Agora, história e cultura indígena está sendo ensinado. Nas universidades tem uma vasta literatura produzida agora por autores indígenas. Isso é muito bom, faz a maior diferença. É claro que os autores indígenas não vão repetir esse papo furado na sua obra. Então, assim, tem uma literatura, tem uma arte indígena que é ilustrativa desse tema. E que se as pessoas continuarem repetindo conversa em sala de aula sobre Coelhinho da Páscoa, entendeu? E o UU é porque estão com sacanagem, porque tem matéria para pesquisar. Qualquer professor que quiser pesquisar hoje, ele pode alcançar na internet vídeos, palestras, conferências de autores indígenas, que ajudam muito a mudar o discurso e alterar também o diálogo entre essas desigualdades. Eu acredito muito no que o Ailton está falando na questão da educação. Eu acho que a gente só pode mudar alguma coisa quando a gente tem consciência do que a gente quer mudar. Se não tiver consciência, ninguém vai mudar e ninguém vai falar nada. E eu acho que é muito importante o papel da história na nossa vida, inclusive para falar sobre o que nós somos, quem somos e o que estamos fazendo, né? Eu vejo, mais especificamente agora nessa década, que a gente está começando a aparecer, né? Então eu vejo muitos artistas indígenas. Estou vendo o Ailton, você está vendo o Macu, você está vendo o Denilson, você está vendo vários artistas. E vários artistas também escritores. Aos poucos, a gente está começando a ter espaço, né? Porque também não tínhamos, né, Ailton? A gente não tinha espaço também, não. O dólar de escultura, né, na UF. E eu estava mostrando alguns artistas e falando que até a arte era muito difícil a gente aparecer. Até um dia, perguntei a Daniela Bolso, que é uma curadora, e falei assim, quando é que você vai falar da arte indígena? Porque ela existe, ela existe e ela está aí. Nós estamos mostrando isso. Ela falou assim, ah, os indígenas é que tem que se mostrar. Só que não é verdade. Porque você é tolido o tempo inteiro, você é cortado o tempo inteiro, você vai mandar um trabalho para um salão, você é cortado. Não te chama para exposição, não te chama para fazer exposição e tal. Era assim. Hoje, eu até falei, é muito interessante essa moçada, por isso que eu acredito no futuro. Tem muita moçada aparecendo, né, vários curadores aparecendo e mostrando a arte indígena, mostrando que estamos aí, sim, estamos fazendo e estamos aparecendo. Está acontecendo muito devagar, porque a gente tem 500 anos de história, né, possível. E os historiadores têm que mostrar isso, têm que estar falando disso, né. Eu acho que, assim, vai ter um problema muito sério. Como é que os historiadores vão contar dessa barbaridade que a gente está vivendo? Da barbaridade que foi o impeachment da Dilma, por exemplo. Porque era uma mulher, porque por trás estava um projeto neoliberal. Existe muita coisa por trás da política, existe muita coisa por trás da história, por trás da educação. E eu acredito que é com isso que a gente vai mudar alguma coisa e que a gente vai se mostrar, né. É muito interessante, é ótimo, é lindo para mim quando eu vejo a literatura indígena. Quando eu estou vendo vários escritores indígenas, quando eu estou vendo vários artistas indígenas, então. Até escrevi um artigo há pouco tempo atrás, falando assim, que ainda tem muito caminho a se trilhar. Ainda não estou feliz e não sei se o que está acontecendo ainda é o que merecemos. Falo isso no meu texto, mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é pela educação e pela mudança de comportamento e pela mudança de raciocínio da verdade. E do conhecimento. Conhecer é muito bonito, conhecer é muito importante. E a partir do conhecimento é que você muda as coisas. E não podemos ter vergonha de conhecer, não podemos ter vergonha de estar conhecendo e transmitindo a verdade. O que está faltando é verdade. E educação para mostrar essa verdade. Estamos trilhando caminhos. Eu tenho 59 anos, tem 59 anos que eu estou lutando para isso, né. A gente luta todos os dias. Acordar já é uma luta, né, hoje principalmente. Nessa pandemia, acordar já é uma vitória. E a gente tem que fazer esse trabalho. Nem que seja de formiguinha, mas a gente não pode desistir dessa mudança de comportamento, dessa mudança de raciocínio e dessa mudança da verdade. Porque às vezes até a gente cansa, né. Você fala para o seu vizinho. Há pouco tempo atrás, a minha filha foi expulsa de um bar. Porque ela disse que era filha de uma indígena. Que ela era indígena. Isso foi em 2019. Em 2019, você ser expulsa de um bar, porque você é indígena, ainda temos muito o que mudar, né. Cássia, você fala sobre verdade e sobre uma vergonha, né. Na opinião de vocês, os brasileiros têm vergonha das raízes? Será que a gente realmente conhece a nossa história? Tem vergonha do que foi a chegada dos europeus aqui? Ou a gente tem vergonha de quem a gente é? Eu não sei. Isso me confunde um pouco. Porque é muito comum, infelizmente, que se atribua, por exemplo, A ideia de atraso, de não desenvolvimento. A tudo que se refere aos costumes, à cultura dos diversos povos indígenas. Programa de índio, por exemplo, é normalmente um termo utilizado para dizer aquela coisa chata Ou aquela coisa que deu errado. Usar o termo tupiniquim, normalmente as pessoas que usam esse termo Estão tentando indicar algo pejorativo, tentando indicar algo que não funciona. Ailton, do povo Krenak. Kassia dos Karajá, no singular. Os povos não flexionam, não vão para o plural. É no singular. Aprendi isso com você agora há pouco. Vocês podem explicar de onde que isso vem? E como que, do ponto de vista de vocês, toda a ancestralidade que vocês carregam? Como que vocês enxergam o mundo hoje? Quem são os povos indígenas hoje no Brasil? E sobre o que a gente construiu esse Brasil? Quem foram os europeus? Ainda tem muita gente que romantiza a chegada dos europeus aqui. Olha, Josi, é uma pergunta muito difícil de responder sem verivar em algum sentido E que vai silenciar os outros sentidos. Eu acho que a sua pergunta é muito rica porque ela abre para várias observações. A principal dela é... De que brasileiro você está falando? Eu posso responder para você dizendo que eu não sou brasileiro. A Cássia também pode dizer, mas eu não sou brasileiro. Se você fizer essa pergunta para uma centena de pessoas de vários povos nativos daqui, você pode dizer, não, nós não somos brasileiros. Brasileiros são esses caras que vieram de fora para cá. E que cunharam esse apelido derrubando um pau que chamava pau-brasil. Uma árvore. Devastaram ela e foram chamados de brasileiros de maneira pejorativa pelos seus parentes europeus. Quem cunhou o apelido brasileiros foram os comerciantes europeus que compravam o pau-brasil daqueles caras que vieram para cá para colonizar, que constituíram os primeiros sujeitos que trabalhavam com a ajuda da mão de obra indígena. Eu acho que vocês já tiveram contato com essa história antiquíssima. Os nossos parentes que viviam no litoral, principalmente os Tupinambá, eles ocupavam o Batuba, aquele litoral da Bahia, o litoral do Rio de Janeiro, e os Tupiniquim ocupavam aquela parte ali do Espírito Santo. Mas também uma boa parte do que é hoje a província, aquela antiga província que era Rio de Janeiro, que vai dar São Paulo de Piratininga lá para baixo. Vocês olharem quando os primeiros donatários foram autorizados pelo rei a vir tomar posse de terra na fronteira, na colônia, na costa atlântica, tinham os índios e tinham os caras comerciantes que chegavam armados e cheios de truques e que constrangiam os índios, em troca de baganhas que faziam, a tirar uma árvore específica que era o pau-brasil e entregar para eles em troca de qualquer bagulho. É daí que vem a história de que os índios trocavam por miçanga, que os índios davam o pau-brasil em troca de espelhinho e miçanga. É verdade, os parentes trocavam com esses caras e derrubavam a machado, árvores monumentais, árvores de 200, 300 anos, que eram tesouro para aqueles comerciantes. Eles levaram o pau-brasil para a Europa e naquele escambo econômico foi constituído o nome de brasileiros. Brasileiro ficou sendo aquela gente que fazia aquele contrabando de madeira ali na praia. Então, Brasileiros ficou sendo um apelido extremamente pejorativo e que virou a identidade desse povo que foi se acumulando e se aglomerando aqui no litoral, depois com a cana-de-açúcar, depois com o ouro, depois com esses outros ciclos econômicos, o que mostra que esse monte de gente só veio aqui para fazer negócio. Os únicos que já estavam aqui e que não estavam aqui para fazer negócio somos nós e os nossos antepassados. Alguns deles não existem mais, mas eram centenas de povos que viviam aqui. Esses, sim, eu sei quem eram. Os que vieram para cá, esses brasileiros, eles incluem esse cara que é o presidente da república agora e que quer matar todo mundo. Ele fala que é brasileiro, ele se enrola na bandeira do Brasil, chupa a bandeira do Brasil, come a bandeira do Brasil, vomita a bandeira do Brasil. Eles sequestraram a bandeira do Brasil. Do mesmo jeito que eles roubavam a pau o Brasil, agora eles roubaram a bandeira também. É deles. Só esse monte de brancos sem vergonha que querem usar a bandeira do Brasil para agredir e ofender os outros. Então, eu queria manter essa conversa sem perdê-la a ternura, mas quando eu fico vendo esses genocídios no poder, eu... ai, ai, lo perco a ternura. Não tem como, né? Não está dando para ter ternura, não, gente. Desculpa. Desculpa, mas não está dando para ter ternura, né? A gente está num momento... Gente, eu estou tão mal, é fora brincadeira, eu não consigo. Sabe, eu tenho medo de não chegar no outro dia, com toda essa loucura que está acontecendo, né? E isso é fruto dessa visão de colonizador. E esse cara que está no governo, ele é tão colonizador ainda, ele é tão colonizador ainda, que ele não tem noção do que é vida humana. Ele não tem noção. Porque quem vota nele é igual a ele e tal, né? Se ele não tem consideração nem por os iguais a ele, imagina se ele vai ter consideração conosco. que ele não acredita que ele é fruto disso. Ele acha que ele não faz parte desses povos, na verdade. Essa cabeça de colonizador, ela ainda existe até hoje, cara. Até hoje, assim, sabe? Entende? Eu não estou falando de gente muito longe de mim. Estou falando de vizinho, que não tem nenhuma noção de quem é. Tanto é que eles beijam a bandeira dos Estados Unidos. Israel. A semana passada, eles estavam fazendo continência para cloroquina. Eu vi isso. Eu acho isso um absurdo. Gente, como é que pode, cara? É isso, é não ter nenhuma identidade, sabe, Josi? Não ter nenhuma. Até quando será isso? Eu não sei. Sinceramente, tem hora que eu fico assim, sabe? Eu começo a respirar, mas logo o ar já não vem mais. E não vou longe, não. Parente da minha mãe, né? Minha mãe é branca. Bate continência para esse cara. Aí é muito ruim você pensar que, poxa, não é longe. É que nem no começo da pandemia, que muita gente não achava que ia chegar perto, né? Que não ia fazer parte disso. Só que não, cara. Todo mundo faz parte. Agora, eu acho, Josi, que não há uma identidade. A gente não tem essa identidade, sabe? No brasileiro, não. E pior, ele nem conhece a história dele. Porque é muito confortável você ser burro. É muito confortável você não ver as coisas. É muito confortável. Agora, para mim, eu acho que o saber, o entender, o compreender, né? O conhecimento, ela é fundamental para que mude isso. Eu não sei se a gente vai conseguir ser uma nação, sinceramente. Jerusalém ainda briga até hoje. O povo não entende, não sabe quem é. E não saber quem é, é muito difícil você mudar alguma coisa se você não sabe. Se você não conhece, se você não quer saber, que você faz questão de não saber. Oi? Eu estava pensando numa pergunta que você introduziu como comentário, se nós ainda vamos ser uma nação. Nos últimos 20 anos, assim que a gente virou o seu, muitos artistas, refletindo sobre essa coisa da identidade, começaram a produzir ideias sobre isso. Identidade, nação. E alguns conhecidos meus até me convidaram para participar de alguns trabalhos. E eu perguntava para eles, escuta, como é que você quer que eu entre numa conversa dessa sobre nação, se nós já perdemos o prazo de validade? Porque você falou sobre neoliberalismo, sobre capitalismo e tal. A ideia de país-nação, ela é uma ideia que teve força no século XVIII, XIX. É quando esses países, essas nações, estavam, digamos assim, no auge do sentido amplo, coletivo, que deu na luta social, entendeu? O mundo do trabalho, essa coisa toda, a revolução industrial, o próprio pensamento crítico, marxismo, socialismo, comunismo, pau quebrando, capitalismo. Essas coisas aconteceram dentro de uma maquinaria. Essa maquinaria é essa coisa do Estado Nacional, a nação. Estado Nacional. Isso foi se esbroando, foi se esbroando. Quando virou o século XX, ninguém mais está dando bola para esse papo. Não se esqueça que no final dos anos 80, 90, os países da Europa criaram uma União Europeia. A comunidade econômica, eles acabaram com as moedas para criar tudo o euro. Como a gente vive num mundo onde o dinheiro é identidade, eles criaram o euro. Quer dizer, a identidade deles é o euro, é uma moeda. A Inglaterra quebra o pau até hoje, não quer entrar naquilo e tal, quer a libra dela. Os Estados Unidos, que ficavam surfando na maionese como se fosse um império, eles sofreram uma congestão quando aquele bando de idiotas invadiram o Congresso deles, chifrando as paredes, querendo comer a cortina do Congresso. Quer dizer, eles olharam e falaram, nós também somos bárbaros. O senador culto e ilustre correu para se esconder no gabinete dele e de lá de dentro ele dizia, nós somos invadidos pela barbárie. Será que isso aqui é uma república das bananas? Eles que sempre faziam piadinhas sobre o resto da América Latina, que era uma república de banana, agora eles perguntavam, nós também somos uma república de banana, né? Até tu, Brutus? Aquele monte de gente doida invadindo o Congresso deles e quebrando tudo. O Capitólio, né? Então, eles se viram diante de uma coisa traumática. Eu acho que os brancos americanos estão vivendo um trauma, fora de brincadeira. Eles sempre ficaram na mentira, eles curtiram aquela mentirona colonial até ontem. Aí, de repente, eles abriram o armário e saiu um monte de cadáver lá de dentro. E o cadáver é o pai dele, a mãe dele, o avô dele, entendeu? Tudo caindo em cima dele. Os americanos brancos estão vivendo um trauma terrível, porque eles estão pensando, caramba, a gente não tem mais o poder de mandar o mundo calar a boca. Agora, nós vamos ter que aguentar o barulho do mundo também. Vamos ter que aguentar o barulho do mundo na nossa cara. E aí, eles começaram a enlouquecer, quer matar os negros, quer matar os índios, quer matar todo mundo que é diferente deles. É uma fúria, é um trauma. Eu não acho isso bom, mas também não acho a pior coisa do mundo. Porque isso pode ser, na verdade, um evento global em que a gente vai botar em questão a ideia de nação. E ir para além disso, ao invés de a gente ficar sonhando, ah, a gente ainda vai ser uma nação, a gente já deleta essa porcaria logo e vamos para outra conversa. Chega de papo furado. Você disse uma coisa maravilhosa, Jerusalém briga até hoje. Jerusalém briga até hoje. Quer dizer, Jerusalém briga há 4 mil anos. Então, assim, a gente tem que parar de ficar produzindo uma narrativa falsa, fajuta, para emoldurar sonhos idiotas, parecendo assim uma Disneylândia. A gente não vive na Unisalândia. O pau está quebrando. Tem pandemia, tem pobreza, tem disputa, tem miséria. A gente não precisa também ficar apavorado e pensando, ah, eu não vou acordar amanhã cedo. Porque a gente sempre foi capaz de despertar no dia seguinte. Eu tenho plena confiança que eu, você, nós todos vamos acordar no dia seguinte. Mas eu sou também capaz de botar em questão, como eu fiz num livrinho que tem o nome de... O amanhã não está à venda. Não sei se vocês duas tiveram conhecimento de algum texto desse livrinho, que é muito pequenininho. Ele tem o título de O amanhã não está à venda. Essa ideia de que o amanhã não está à venda, ela ajuda a gente a escapar dessa armadilha do amanhã. É o futuro, você entendeu? Não existe esse papo. Não tem ideia mais falsa do que o futuro. É em troca do futuro que nós vendemos o dia de hoje. A gente vende o dia de hoje em nome de um futuro. E muitos sábios de diferentes culturas dizem que o que existe de verdade é só esse momento agora. Que esse momento agora, ele é o momento daquilo que você se invocou como verdade. A verdade não é alguma coisa que está no passado, nem no futuro. Ela está aqui agora, no presente. E muitas culturas diferentes do mundo ensinam com sabedoria que a gente tem que viver cada dia. E viver cada dia com a sua verdade. Com a verdade daquele dia. Que pode não ser a verdade de amanhã, e que pode não ser a verdade confrontada com algum evento de ontem. Mas que agora, hoje, é com ele que nós respiramos. A gente inspira, respira. Os nossos parentes guarani têm uma palavra na língua imbiá guarani que é nhe-e. Nhe-e, 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 nhe-e. É o hálito. É a respiração. E para os nossos parentes guarani, é a fala. Nhe-e-e porã é a boa palavra. É a emissão. É a emissão da boa palavra. Então, a emissão da boa palavra, ela é a verdade da alma também. Porque é a ânima. Ânima. Alma. Nhe-e. A gente não vive sem o ar, sem respiração. É por isso que as pessoas estão morrendo agora fora da UTI. Porque esse dom maravilhoso da vida, que fica dentro da gente, produzindo esse nhe-e porã, ele é divino. Ele não é de nenhum aparelho, de um aparato. Não tem um aparato que vai dar isso para a gente. Ele é o dom da vida, é maravilhoso. E ele existe agora. A gente tem que viver ele agora. E diminuir a ansiedade da gente sobre um amanhã possível. Se esse amanhã vai ser bom, é ótimo. Se esse amanhã não existir, também está muito bom. Vamos viver o dia de hoje. Viver da melhor maneira possível. Ao menos deixar boas recordações uns para os outros. Porque alguns vão ficar vivos. E os vivos têm boas lembranças da gente, hoje. Então, assim, é uma maneira que eu tenho me ajudado pessoalmente, ajudado minha família. Nós estamos aqui numa aldeia com 130 famílias. Todo dia tem um problema. Às vezes tem vários problemas. Tem dia que tem gente que morre. Tem dia que tem gente que se mata. Tem tantas maneiras de a gente se matar, né? Às vezes uma pessoa se mata pegando um carro, saindo daqui, correndo em alta velocidade, se arrebentando num barranco, numa árvore. Tem gente que se mata de tristeza, de mágoa. Tem gente que se mata de qualquer jeito. Tem gente que sai por aí fazendo festa no final de semana, um forró. Daqui a 15 dias, ele está na UTI morrendo. A gente até podia fazer um livrinho juntos. Mil e uma maneiras de se matar. Sem perder tempo. Mil e uma maneiras de se matar sem perder tempo. Esse livrinho assim, idiota. Aí ele vai sair por aí e todo mundo vai, olha, um livrinho aqui. Mil e uma maneiras de a gente se matar sem perder tempo. Porque nós estamos vivendo num mundo tão banal. A banalização tomou conta do mundo. Não é só aqui no Brasil, viu? É apavorante. A gente está vendo esse exemplo grotesco aqui. A gente fica achando que nós somos no pior lugar do mundo. Mas não é não. Tem gente fazendo besteira para todo lado. A besteira é franca, liberada. Franquia. A besteira virou franquia. Todo mundo pode abrir uma. Então é só para a gente brincar um pouco. Porque a gente aprende com os velhos, com os nossos anciãos, que a gente precisa brincar com o sentido da vida. Brincar. Igual as crianças brincam. Os passarinhos brincam. O gatinho, o cachorrinho, eles brincam. Por que a gente vai parar de brincar? Será que o ser humano vai virar o único bicho que não ri? Ai, Ailton. Que esperança que você me deu. Nossa, que coisa linda. Que bom. Eu acho que amanhã eu vou acordar. Eu vou ter um neto agora. Maravilha. Em junho. E o meu neto, o meu primeiro neto, ele não sabe o que é ficar sem máscara. Ele tem só um aninho. Você entende? Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é liberdade. Eu tenho sido muito provocado nesse período de isolamento, porque eu também estou isolado. E eu vejo que as outras pessoas que estão passando pela experiência do isolamento, muitos sofrem demais com isso. Ai, eu costumo contar pra eles, dizendo, olha, há 100 anos atrás, o povo Krenak vivia pré-ambulando. A gente andava igual o Cigano aqui nessa região. Eram 500 quilômetros entre as Serras de Minas e o litoral do Espírito Santo, que os nossos antigos podiam andar, entendeu? Não tinha cerca. Então, eles podiam andar. E tem umas fotografias, eu estou vendo ali na parede da minha frente, tem umas fotografias de um monte deles. Tem mulheres, assim, de 40, 50 anos. Tem meninas de 12 anos, 15 anos. Tem moleque, um monte deles. Eles estavam preambulando. E eles estão parados juntos no lugar lá, onde tem uma sombra. Eles dormiam deitados na laje de pedra do rio. Eles pegavam peixe e acendiam fogo de noite. E comiam peixe com inhame, com mandioca, com alguma coisa. E depois, no outro dia, eles saiam andando. E eles andavam a metade do ano e iam até o litoral, iam até a praia. Aí, quando começava a chover e os rios começavam a subir, eles vinham pela beirada, se afastavam do rio, e vinham subindo os morros, as serras, e vinham pela mata, pela serra. Comendo palmito, comendo outras coisas. Passavam o tempo deles preambulando. Eles viveram fazendo isso, sei lá, uns mil anos. Aí, quando chegaram, o pessoal aqui começou a botar estrada de ferro, seca, quebrando tudo. Os últimos parentes que andavam por aí, foram agarrados há 100 anos atrás, e enfiados aqui numa reserva, esse lugar onde eu estou agora. Então, nós temos, igual o seu netinho, que nasceu de máscara, a gente tem uma memória que a gente nasceu preso. A gente já nasceu preso. Aí, quando os meus amigos falam, agora eu estou preso, eu falo, só agora? A gente está aqui desde sempre. Vocês são muito folgados. Então, assim, dependendo da memória que a gente tem, coletiva, memória social, esses traumas da pandemia têm tons diferentes. Não é todo mundo que está tendo o mesmo trauma. Tem gente que o trauma é não poder sair do apartamento. Mas ele está num apartamento de 500 metros, entendeu? Ele está num apartamento com tudo. Tem até piscina lá dentro. Tem elevador privativo. Ele manda um zap, chega um helicóptero de café da manhã para ele. Então, assim, é uma palhaçada tropical. É lógico que para um cara desse, o confinamento é moleza. Ele também já deve ter pegado um avião, foi em Miami, comprou uma vacina fajuta lá, se abraçou com a bandeira dos Estados Unidos, voltou feliz, dorme deitado em cima da bandeira americana. Então, tem vários tipos de gente passando, digamos assim, pela pandemia. Então, tem pandemia colorida, tem pandemia sem graça, tem pandemia com pão, tem pandemia sem pão, e tem pandemia de gente que acorda nas calçadas, enrolada em cobertor, sem tomar banho. Aí vem um cara e fala com ele, lave as mãos. Ele falou, só se eu lavar a mão na sua cara. Eu estou ajudando uma campanha que tem o título de Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá de comer. É um fragmento de um poema do Solano Trindade. Solano Trindade é um poeta negro, um cara muito antecipado a todo esse debate de identidade e cultura, que criou o Teatro do Negro, junto com o Abdias Nascimento, lá atrás. O Abdias é um cara que se projetou, ficou muito conhecido, todo mundo homenageia ele. O Solano Trindade, que era uma pessoa muito na dele, nunca reivindicou nenhuma bandeira, ele foi esquecido, infelizmente agora pegaram o poema dele para essa campanha. Solano Trindade, um poeta, uma pessoa maravilhosa, e tem gente com fome, dá de comer. E a ideia, gente, é fazer chegar uma cesta básica 230 mil pessoas. Essas 230 mil pessoas, eles não têm dinheiro para comprar nem um pão. Alguns pais de família ou mães de família saem para trabalhar durante o dia e ganham 15 reais, 10 reais por dia. 10 ou 15 reais por dia. Quando ele volta com 10 ou 15 reais por dia para casa, ele não consegue comprar nada. E se ele ganhar uma cesta de comida, ele não consegue cozinhar, porque não tem um botijão de gás. O gás é mais caro do que a cesta de comida. Então, a campanha é para dar uma grana, dar um vale lá, para a pessoa comprar o gás, comprar comida. Estou participando dessa campanha e isso acaba me dando uma consciência de que só o fato de a gente estar vivo hoje é uma bênção tão maravilhosa. A gente está vivo hoje. É tão maravilhoso, diante de tanto sofrimento e calamidade ao nosso redor, que se a gente puder sair do nosso pessimismo e animar alguém que está à nossa volta, mesmo que a gente não possa mandar uma cesta básica, mas pelo menos mandar amor, mandar um sentimento de afeto para que essas pessoas possam superar o drama, sair dessa toleza. Para quem está ouvindo a gente e não tem condição de enviar uma cesta básica inteira, provavelmente pode enviar apenas uma parte do valor, né, Ailton? Pode mandar uma mensagem também, uma mensagem de solidariedade, de afeto, porque às vezes a pessoa está precisando muito mais de carinho e solidariedade do que propriamente da cesta, entendeu? Eu já vi gente que recebeu a cesta e largou ela no chão, porque ele está se sentindo tão sacaneado que chegou a cesta e deixou a cesta lá no chão, porque o que ele está precisando é que outra pessoa, outro ser humano se dirija a ele, né? É aquela história do cara deitado na calçada e falaram com ele, lave as mãos, ele falou só se eu lavar a mão na sua cara. Porque ele está jogado no lixo, entendeu? Aí agora vem alguém e manda ele lavar a mão, é muita sacanagem, é um higienismo besta. É lógico que tem que usar máscara, se puder lavar a mão, lava a mão e tal, mas se você está jogado numa calçada, mandar você lavar a mão é sacanagem. Ah, aí você me deu a cesta básica, muito obrigado. Recobrar um fôlego. Eu acho que a gente está precisando sim, e foi ótimo, viu? Aí eu estou brigada pela minha cesta básica. Então, Cássia, os cientistas estão dizendo que o bem mais raro e precioso que o mundo carece hoje é oxigênio. E eu digo, o bem mais disponível e doado de graça pela nossa mãe terra é o oxigênio. A nossa mãe terra, ela é próspera e ela dá todo o oxigênio do mundo pra gente. Então, é uma riqueza absurda, é uma riqueza escandalosa. Quem vai se sentir pobre no seio de uma mãe que dá tudo é porque não está entendendo. Se você é mesmo, se você não fala só que a terra é sua mãe, se não é só da boca pra fora, se for no coração, a pessoa não precisa ter medo de nada. Ailton, você fala da terra como mãe, como um seio farto onde a gente encontra o alimento que a gente precisa, e há pouco tempo a gente estava discutindo bastante o conceito de identidade. Hoje, quando se pensa em ser original, se fala muito em autenticidade, em ser quem você é, especialmente numa lógica das redes sociais, de conseguir seguidores e transmitir determinadas mensagens, ou seja lá qual for o conteúdo que a pessoa queira passar. Ser original significa meio que ser diferente, ser único, conseguir comunicar algo que ninguém mais conseguiria fazer como você. Mas existe também uma outra concepção que eu descobri recentemente, é atribuída a um arquiteto, ele se inspirava fortemente na natureza para criar as construções dele, que diz que ser original é, na verdade, voltar às origens. sobre ser original, o que é que o branco pode aprender, uma das coisas, nesse sentido do ser original, o que o branco pode aprender com o indígena? Eu acho que respeito, primeira coisa, a minha dissertação de mestrado foi sobre origem, interessante, né? E aí, naquela época, eu cheguei a uma conclusão de que a origem é um turbilhão no rio, ela não precisa começar lá atrás, todos os dias estamos nos construindo, lembrar de onde nós viemos, isso é original, mas a gente se reconstrói todos os dias, a gente se origina todos os dias, por exemplo, hoje, eu comecei a me originar com o Krenak, eu acho que isso é a vida, né? É uma linha, e aí, é legal ter ouvido o Krenak, porque é legal não cortar essa linha, né? É um percurso inteiro, continuar, sempre, sempre. Eu também já fui estimulado a pensar em termos da criação, da origem, do Gênesis, para explicar isso para uma opinião pública diversa, né? Há muito tempo, eu acabei produzindo um texto também, Kácia, assim como você que produziu um trabalho científico, eu produzi uma coisa que eu acho que é mais poética, porque foi no âmbito de uma conversa em que eu disse de memórias de antes do tempo existir, então, é uma outra ontologia, ele escapa dessa temporalidade e imagina uma pré-existência, e talvez tenha a ver aí com isso que o arquiteto que a Josi citou, que ele diz que o que é original se remete à origem, reporta é uma origem, uma origem, assim como esse maravilhoso organismo da Terra tem uma origem, ela é maravilhosa, tem bilhões de anos, mas não é porque ela tem bilhões de anos que isso se perdeu, não se perdeu não, a origem desse maravilhoso planeta, ele tem uma origem, e tem um cientista contemporâneo nosso que diz que o mesmo DNA cósmico que deu origem a esse maravilhoso organismo da Terra, está em mim e está em você, DNA, as fitinhas coloridas se performando no cosmos passam em mim, passam em você, ele usa um exemplo maravilhoso que ele fala que uma lagarta é um feixe de estômago, você olha uma lagarta nas plantas comendo, 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 ela fica comendo, 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 ela não para, ela vai transformando tudo naquela pasta verde que ela é mesmo também, aí você olha até uma borboleta linda voando ali assim ao redor, aquela borboleta já foi lagarta, a borboleta é exatamente a lagarta, se você pensar do ponto de vista energético, o DNA que estava na lagarta agora está na borboleta, então, a gente pode estar sendo borboleta agora, e a gente já pode ter sido lagarta, a gente pode ser lagarta depois, pode ser uma pedra, um sapo, uma árvore, é maravilhoso imaginar essa possibilidade desse DNA que deu origem à vida no planeta, ser a mesma vida que está passando na gente, porque isso dá um sentido também de eternidade, é maravilhoso, não na eternidade como uma coisa velha, mas como uma coisa aqui e agora, porque se a vida está passando aqui e agora, é claro que ela é tão nova quanto seu netinho ou a sua netinha, é nova, é novo, a vida é nova, isso é que é o barato, os organismos por onde a vida passa, envelhecem, isso é a metamorfose, o Davi Copenau Yanomami, ele diz que para os Yanomami o corpo é como um envelope, eu achei tão genial isso, o espírito passa dentro do envelope, porque é assim mesmo, para mim uma carta é isso, você abre o envelope, tira a carta e vai o envelope fora, a carta que tem a mensagem que você quer, o envelope não, essa não é a mensagem, eu acho tão lindo isso, tem a ver também com o Nyeri Koran, a palavra de poder, a palavra que cria vida, o pajé sopra o tabaco na cabeça da criança, soprando, Nyeri Koran, abençoando, limpando, purificando, o ambiente, a opã, a casa de reza, então assim, é uma potência transcendental, alimentando a experiência da vida, não como uma esperança, assim, placebo, como você dá uma balinha de açúcar para alguém e fala, toma isso aqui que você vai sarar, é cloroquina, então assim, não é essa palhaçada, a gente está falando da experiência apoiada numa profunda memória e numa história muito rica que vincula a gente com a vida e que tem a potência de combater toda essa necropolítica que está espalhada por aí, feito uma peste, mas peste é peste, e nós vamos passando, eles passarão, nós passarinhos. Cássia Borges, Ailton Krenak, eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês reservaram para a gente bater esse papo e por toparem compartilhar um pouco das vivências, dos valores, da história, dos saberes, da cultura de vocês comigo e com cada ouvinte. Num momento tão delicado como esse que a gente vive agora, milhares de vidas indo embora todos os dias. A gente vem falar sobre as bases em cima das quais o Brasil foi construído, sobre povos indígenas, quem são essas pessoas no mundo de hoje, o básico que a gente precisa aprender e acaba ganhando também um fôlego em meio a esse caos todo que a gente está vivendo. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, Josi, eu acho que você, eu acho que eu ganhei meu dia hoje, não só meu dia, eu acho que eu ganhei minha vida escutando o Ailton com toda essa filosofia maravilhosa que ele tem, dos povos indígenas e essa esperança, porque Ailton tem esperança e isso é maravilhoso. Eu agradeço demais por ter te visto hoje, Ailton, e por você, Josi, ter me dado essa oportunidade de escutar essa coisa maravilhosa e essa vontade de ter certeza que amanhã eu vou acordar. eu não era assim não, sabe, Josi, eu era, nossa, quem me conhece sabe como que eu era, mas esse governo está me deixando tão mal, assim, tão sem esperança, sabe, assim, mas é bom ouvir isso do Ailton porque aí a gente volta a ser, a gente volta às nossas origens. agradeço a oportunidade de estar com vocês duas, estar com a Cássia, que não é toda hora que a gente pode compartilhar uma conversa sobre arte, sobre a realidade contemporânea dos povos indígenas e que bom, Cássia, que a gente pôde falar pelo menos um pouco dessa experiência de arte e literatura. Espero que em outro momento a gente possa dar mais expansão à conversa sobre arte e literatura e menos sobre esse momento dramático da vida política e sanitária que a gente está passando, né? E, Joas, obrigado do encontro com vocês. Boa semana para todos nós, né? Ótimo. Boa ano. Boa vida. Boa vida. Rauch, rauch, rauch. Rauch, rauch. Maravilha. Que legal. O segundo grande momento dessa edição é ouvir as perguntas que você mandou para a gente. A Iunaki Tito Cadivel e o Iago Calbi toparam responder cada uma. Tá pensando o quê? What? Visa aí. Visa indisais. O perfil Adno Andelaine Udi pergunta Há alunos indígenas na UFO? Por coincidência ou não, no Brasil existem indígenas em todos os lugares. Às vezes eles se assumem e às vezes não. Mas ninguém tem uma plaquinha na testa, né? Dizendo sua etnia. Então, tem muito indígena na UFO, sim. Muitos, inclusive, que não são brasileiros, muitos colombianos, muitos venezuelanos que são indígenas e estudam atualmente na UFO. Assim como nordestinos que nem eu. Eu e o Iago somos exemplos, assim. A gente não tem a plaquinha na testa, né? Mas a gente se identifica e a gente fala sobre isso. Eu faço biologia, né? No curso de biologia também tem outros indígenas. Como o Iago falou, a gente está presente em todos os lugares. Acredite se quiser. Tem um pouco dessa ideia ainda, né? De que o indígena está na tribo. E só é indígena se estiver na tribo, né? Sim. E isso é tão forte, eu acabei esquecendo de falar meu curso. O curso de relações internacionais na UFO. E no curso em si tem poucos, mas também porque é um curso muito elitizado. E lá eu ajudei a fundar com outras duas pesquisadoras o Negri Núcleo de Extensão, Negritude e Indigenato nas Relações Internacionais. Que a ideia era justamente tentar mapear também outros indígenas e principalmente produzir informação sobre indígenas e negros nas universidades federais e também em Uberlândia. Porque a maioria das pessoas não sabem que existem indígenas têm uma oca na periferia de Uberlândia. Antes de a gente seguir para a próxima pergunta, a título de curiosidade, o Iago e a Yunaki não são as únicas pessoas indígenas a fazer um curso na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, 27 estudantes estão na graduação, quatro na pós, um fazendo especialização e quatro são do ensino fundamental e têm vínculo com a universidade. Todos indígenas. Outros 36 indígenas já se formaram na UFO. 26 na graduação, oito na pós e dois na especialização. Seguindo, o arroba lucasmartinsmed pergunta sobre a filosofia de vida deles de maneira geral, não sobre os costumes em si, mas da essência e das intenções por trás de cada costume. Eu acho que é uma coisa muito relativa de cada etnia. Não tem como você pegar um costume, pegar uma tradição e jogar tudo num balaio tudo junto, porque isso vai ser diferente de etnia para etnia. Por exemplo, a minha etnia tem alguns costumes, a do Iago vai ter outros, a Pataxó vai ter outros costumes. Então, não tem como você dizer tem essa intenção por trás disso. A gente precisa perceber quando a gente fala de indígenas a complexidade do termo. Filosofia de vida é algo extremamente individual. A visão que a gente tem com base nas nossas experiências familiares, mas também social, que vem de fora. O IBGE hoje considera mais de 300 etnias, sendo que existem mais que não são catalogadas. A filosofia que eu acredito que se chegue mais próximo, mas ainda assim não é universal, é o pertencimento à terra e a ligação com tudo que há nela, que é algo que eu percebi em mim quando eu de fato reconheci minha ancestralidade e aceitei ela. Uma coisa que eu acho extremamente linda nas populações indígenas e aí com etnias diferentes é que a gente se chama de parente. A partir do século passado, depois de tantas devastações dos nossos povos, a gente passou a se tratar de fato como uma grande família. Então, acho que a principal filosofia que um indígena carrega é o pertencimento. Tanto a esta terra, que a gente ocupa e ocupa há milhares de anos, quanto as pessoas que ocupam também há milhares de anos esse território. E essa é uma curiosidade que eu tinha, porque conversando com Ailton e com a Cássia, eles falavam dessa forma. Então, independente de ser do mesmo povo, vocês se chamam a todos os indígenas de parentes. Sim. O momento mais especial na minha vida foi quando Ailton me chamou de parente. Eu nasci em Fortaleza, na quinta maior cidade do país, nasci de periferia, toda a minha família vem do interior e meu indigenato vem daí. Mas eu cresci como todos os brasileiros em grandes metrópoles. Então, a minha cultura, a minha filosofia toda foi atrelada a isso. No meu processo de descobrimento, de compreender a história da minha família e a minha história, muita gente vem e lhe coloca em caixinhas. Indígena, você não é porque você não mora numa oca. Indígena, você não é porque usa o celular e etc. Então, o processo de auto-identificação do indígena é muito pesado. Prado 3684 diz, sou descendente e não sei nada. Meu avô não falava nada. Se ele for a qualquer povo, se ele conversar com qualquer um de vocês, ele seria bem recebido se ele tiver curiosidade? Existem várias nuances também, porque, por exemplo, eu sou como o Iago, também nasci na cidade, fui criada na cidade e aí você fica meio no meio do caminho, assim, você não é branco, porque você não é branco, né? Obviamente. Mas as pessoas indígenas também ficam meio assim com você, porque você cresceu na cidade, você ainda não fez o resgate da sua ancestralidade, então você fica meio assim. Também depende muito, tem muitas etnias que são abertas a fazer esse reconhecimento, esse resgate, mas tem muitas que são fechadas, dado a todo o histórico, todo o sofrimento do povo, toda a perca cultural que já aconteceu. Então, assim, o que eu normalmente falo para as pessoas que às vezes me procuram, né? Falando esse tipo de coisa é buscar mais saber de qual etnia, buscar a história desse povo, para também não chegar de cara, assim, porque isso não é um título que você carrega simplesmente por um status ou só para isso, sabe? É uma história de resistência, é uma história de ancestralidade, é um resgate, é uma história muito bonita, é muito forte para ser algo usado levianamente. O perfil Gilvando Barbeiro pergunta, o que você acha do coronavírus? Um vírus horrível, a pior pandemia mundial, talvez, desde o fim da primeira guerra com a gripe espanhola, que não era espanhola, e que afeta o mundo todo independente de classe, social, de nacionalidade, de gênero e de etnia. Não tem uma visão especial para o indígena ou não indígena, acredito eu, e nem deva ter, porque os cuidados devem ser os mesmos, inclusive a gente tem muitas campanhas de vacinação de indígenas, e isso é muito bom. O que a gente pode ressaltar em relação a isso, que eu acho interessante comentar, é sobre algumas populações indígenas, principalmente as isoladas, que elas possuem uma imunidade menor em relação a certos tipos de vírus, que tiveram uma presença maior. Então, por exemplo, eu que nasci em cidade grande, tenho uma imunidade carregada, já outras pessoas não. Então, a gente tem que olhar para essas populações, sim, com cuidado, e por isso que são grupos de risco. Eu concordo com o que o Iago disse, é um vírus que não tem barreiras, ele vai atingir todas as classes sociais e todas as etnias, todas as pessoas, e tem sim que ter um olhar um pouco diferente para os povos indígenas pela questão da imunidade, e ter esse cuidado, aumentar as campanhas de vacinação também é muito importante, tanto para os não indígenas, quanto para os indígenas, mas é um vírus que está aí e tem levado muita gente, todos nós temos que tomar muito cuidado, tomar todas as medidas de segurança possíveis. O mesmo perfil, Gilvando Barbeiro pergunta, Uai, você tem internet fibra ótica? Tem, pode falar. Engraçado isso, porque eu não só tenho internet de fibra ótica, como eu sou analista de operações, então eu configuro e faço reparo de internet o dia inteiro, então sim, nós temos internet de fibra ótica, a não ser que a operadora não ofereça fibra ótica, aí a gente vai ter outro tipo. Eu tenho internet fibra ótica, como a Yunak falou, a gente precisa repensar isso de que, ah, você é indígena se você tem internet, bom, quando vocês, né, que não nasceram, não estão aqui há mais de 500 anos, pelo menos, não tinham frutas, né, porque boa parte das frutas que a gente tem no comércio global hoje são das Américas, como as batatas, os tomates e outras séries de conhecimentos, principalmente na cultura brasileira. A maioria dos pratos típicos aqui da minha região, do Nordeste, são indígenas, e os brancos que comem ela não deixam de ser brancos por isso. Então, ciência e tudo que é evolução para os seres humanos, no decorrer da história, não foi pertencente só a uma etnia ou a uma nacionalidade, mas sempre foi compartilhado, foi motivo de guerra, mas nunca foi definidor do que é ser ou não de uma etnia. Iago, vou aproveitar que você tocou no assunto de pratos típicos, porque muita gente perguntou sobre alimentação, o perfil Lauriane Luisa, Ju.Fusaro, a Babi Crepaldi pergunta sobre pratos típicos e cultura alimentar e o perfil 149.Leonardo pergunta se eles têm esse costume de café da manhã, almoço e janta. Somos seres biológicos, como todas as pessoas, e a gente precisa se alimentar, então assim, é muito particular, eu sou uma pessoa indígena, eu tomo café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, como fruta, eu como de tudo, como até um McDonald's, pasmem. Então assim, o que a gente pode ter um pouco de diferente é alguns alimentos típicos, mas que também variam de região para região, por exemplo, eu sou da etnia cadiveu e terena, lá é muito comum caça, então a gente vai ter muita carne assada, carnes diferentes, por exemplo, carne de capivara, vai ter muita carne de pesca, então tem essas pequenas diferenças, acredito que a etnia do Iago vai ter outro tipo de alimentação, é relativo, mas é uma alimentação como qualquer outra, inclusive o Iago falou, a questão das frutas e tudo, é uma coisa que é muito presente, mas a gente se alimenta como qualquer outra pessoa, ser orgânico, biológico, funcional, precisamos alimentar. Exatamente, inclusive, sobre o café, ele surge ali no chifre africano com o Oriente Médio, ele não é branco, e a pergunta não é feita ao contrário. Então quando a gente quer entender a alimentação do indígena, a gente tem que olhar para a alimentação do brasileiro, a média, da maioria da população brasileira é africana ou indígena. Aqui no Nordeste, a gente come muito tapioca, a gente come muito mandioca, muito derivado do milho, que é um produto também daqui, então não é nada excepcional, exótico, o que pode diferenciar justamente são algumas coisas, principalmente provenientes da caça, que algumas etnias costumam comer também, eu sou da etnia de Anipapo Canidé, e a caça ela é muito forte, mas isso hoje em dia diminuiu muito porque a gente tem acesso a muito mais alimentos, então a caça se tornou mais algo que não é necessário. É legal, acho legal destacar também que, por exemplo, chimarrão e churrasco é uma coisa indígena, e as pessoas atribuem isso ao estado do Rio Grande do Sul, que é conhecido por pessoas brancas e descendentes de europeus e afins, e o churrasco que é dito como gaúcho e o chimarrão, na verdade, eles são de origem indígena. O perfil mar.marcelli com dois Ls pergunta, será que quando alguém morria demoravam semanas para enterrar? Eu não tenho certeza, existem diversos estudos antropológicos que focam em etnias específicas e tentam resgatar os processos fúnebres dessas etnias. O antropólogo que eu mais estudei e que me ajudou muito foi o Darcy Ribeiro, que justamente questiona muito essa formação de Brasis, não existe um Brasil, mas existem Brasis. Se hoje o IBGE define que existem 315 etnias diferentes, antes existiam muito mais. Esse território que a gente tem como Brasil, que era chamado de Pindorama, de Maranhão e de outros nomes indígenas, eram ocupados por diversas etnias diferentes. Então, é uma complexidade muito grande que a gente deveria estudar mais, conhecer mais e ter de fato na nossa formação acadêmica, no ensino médio, no ensino fundamental. Porque senão a gente nunca vai saber 10% do que era na realidade. E sempre vai generalizar coisas exóticas como essa. Sempre fica esse misticismo em volta do conhecimento, do que é a ritualística indígena. Se você tem, por exemplo, 315 etnias conhecidas, se cada uma tiver uma maneira de ter um ritual fúnebre, você tem pelo menos 315 maneiras disso acontecer. Então, é muito complicado você pegar um único conhecimento e jogar isso como uma regra geral, sabe? Então, pode ser realmente que existia uma etnia que velava o corpo por sete dias antes de fazer um ritual de queima ou de enterrar essa pessoa. Tem outros que tem outro tipo de ritual que tem danças e cantos. Então, assim, não tem como você generalizar isso, você colocar é assim que acontece e pronto, sabe? É muito do que o Iago disse mesmo. O mesmo perfil, mar.marcele, pergunta como são feitas as orcas? As orcas também dependem da região por questões das árvores. Então, a palmeira, Pindorama, que era o nome antigamente, é a terra das palmeiras. Então, palmeiras é algo que abrange uma boa parte do território brasileiro e foi usado bastante para orcas. Aqui no Ceará, tem outra árvore muito importante que é símbolo cultural do Estado, por causa também dos indígenas, que é a carnaúba, que possuem dezenas de utilidades. Muitas também eram feitas com carnaúbas. Os meus povos, que também não eram só, eram uma meia de povos, eles eram mais nômades. Então, eles não tinham esse costume de se fixarem numa oca. E também, para muitos povos, a oca é um ambiente ritualístico. Não é esse ambiente de casa que a gente tem hoje nessa visão da nossa contemporaneidade. Mas, as ocas, geralmente, são feitas com essas palhas secas. Quem tiver interesse, a gente tem uma oca na Cacica Tupinambá, lá no São Jorge. Quem tiver interesse, a gente está tentando, na verdade, reviver como um espaço cultural e místico. E está aberto para participação, quem quiser ajudar. Legal, então, esse endereço que o Iago acabou de citar vai estar na descrição do podcast para quem tiver interesse. E o Naki? Sobre isso, eu não tenho muito a comentar, porque é uma coisa que eu não busquei muito sobre a minha etnia, por exemplo, como que é essa construção das ocas e como se dá se é uma coisa mais para ritual. Não sei, não tem muito a acrescentar nesse sentido. Legal, isso já diz bastante, né? Não é porque é indígena que sabe como é feita uma oca. Eu queria só complementar, tudo se ressignificou de uma certa forma. Aqui, metros de mim, existe uma comunidade chamada Tapeba, aqui no Ceará, em Fortaleza, muito conhecida. E essa etnia, ela surge através de aldeamentos, três aldeamentos, porque não eram os mesmos populações, porque juntaram populações diferentes, assim como fizeram na África, para separar as pessoas de mesma família, que falavam a mesma língua e juntaram num lugar só. E esse aldeamento, que se transformam em várias cidades que a gente tem hoje no Brasil, criaram culturas próprias e continuaram sendo indígenas. Então, um exemplo que eu gostaria de citar, para as pessoas pesquisarem mais, é que aqui nos Tapebas, que tem uma organização política muito interessante na cidade de Calcaia, eles possuem uma escola indígena. O formato dela também é dioca, é circular, porque para muitas das nossas culturas indígenas, o formato circular é místico, é ritualístico. Então, o conhecimento nesse formato circular também ajudaria, o indígena ali a aprender os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos curriculares obrigatórios na nossa sociedade hoje. Para fechar as perguntas do perfil mar.marcelli, quantas tribos já foram catalogadas no Brasil? Tem a ver com isso que vocês mencionaram, 300, 315? Vocês chamam, na verdade, de etnias, né? Isso. O termo tribo, ele é um pouco complexo, porque o termo tribal é pejorativo. A gente tem que ter cuidado, não é mimimi e não é pouco importante, porque indígena é uma palavra que não existe só na América. Indígena é o oposto de alienígena. O Ailton Prenak gosta muito de reforçar isso. Indígenas são pessoas que moravam lá, já, são daquela terra. Então, você tem indígenas africanos, você tem indígenas europeus, você tem indígenas asiáticos e da oceania. E, então, quando a gente pensa, às vezes, indígenas, é que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Nunca foi, apesar de que somos parentes. Mas, em termos de etnias catalogadas, o último censo do IBGE, e aí eu pesquisei também para saber disso, foi em 2010, e eram 305 etnias. Hoje, devem ser mais, mas não teve outro censo. E aí, o que eu acho importante só ressaltar nessa fala é que existe pouquíssimas informações oficiais e estudos oficiais sobre a população indígena. Não existem estudos oficiais sobre a mortalidade de população indígena, nem aldeada, nem urbanizada. E isso tudo, a gente não consegue fazer políticas públicas, porque a gente não tem identificado essas populações nas cidades, ou nos interiores, nos sertões, ou na Amazônia. Então, fica muito difícil a gente catalogar, porque não existe estudo, não existe força política que queira compreender essa população, assim como a população negra que é marginalizada no Brasil. O que o Iago colocou é muito importante, porque isso contribui para o apagamento, né? É fácil você tomar as terras de uma etnia, de um povo, se aquele povo não existe, se aquele povo não está catalogado, se ele não tem informações sobre ele, se a cultura dele foi apagada. Então, isso tudo é uma, não sei, do meu ponto de vista, assim, é uma grande manobra, não só governamental, mas social mesmo, de causar um apagamento para que isso seja tirado proveito, sabe? É, acho que essa pergunta se liga um pouco também à pergunta do FC Underline João Paulo. Qual é a atual expectativa de vida dos indígenas brasileiros? Acho que vocês falaram um pouco aqui agora. E a anterior à chegada dos portugueses? Eu estava vendo um estudo de alguns historiadores, dizem que, alguns historiadores dizem que, quando os portugueses chegaram aqui, eram cerca de oito milhões de indígenas no Brasil. É muito difícil mensurar isso, né? Porque, como o Iago falou, não tem muitos estudos sobre isso, e os poucos estudos que tem, eles acabam sendo de uma visão eurocêntrica, colonizadora. Então, ter um estudo feito por indígenas ou voltado para isso, é difícil se achar. Assim, quase não tem. Então, é difícil você dizer, a expectativa de vida era X e agora é X. O que a gente pode dizer, assim, é que a expectativa de vida provavelmente diminuiu por causa do contato com os europeus por causa das doenças, porque a imunidade era diferente, eles vão trazer doenças diferentes, e isso pode ser que tenha contribuído para a expectativa de vida diminuir, mas não tem como afirmar nada porque não tem estudos o suficiente para isso acontecer. É isso, a gente não foi extinto como gostam de dizer. O Brasil não é mais o litoral, o Brasil é toda essa região e os indígenas se incorporaram a isso. Então, a população numa periferia de Fortaleza, por exemplo, das grandes cidades como São Paulo, Uberlândia, são constituídas de populações que migram para lá, muitas populações negras e indígenas. A expectativa de vida numa favela é a expectativa de vida dessas pessoas, é a falta de saneamento básico, é a falta de oportunidade de educação, ser mais fácil acessar o crime do que acessar uma universidade federal, como eu que tive que viajar dois mil quilômetros para fazer um curso sem ser de família que podia me bancar. E aí que eu novamente ressalto que não existe interesse político em se entender essas populações como populações. E outra coisa que você falou da questão da população antes, pré-cabralina, existe essa perspectiva e aí varia muito, tem pesquisador que bota para oito milhões, outros aumentam um pouco, outros diminuem um pouco. O que eu sei é que no mundo, e aí como um estudante de relações internacionais, a maior parte das populações na história e no decorrer do mundo sempre estiveram nos lugares mais férteis e mais tivessem acesso à alimentação, plantação e água, porque senão não sobrevive uma população grande. E durante um bom tempo, durante a Idade Média e antes, enquanto a Europa não tinha seus alimentos, a planície da Bolívia, do Paraguai, e parte do centro-oeste brasileiro, que é de onde os guaranis vêm, inclusive, foi uma das maiores populações mundiais. A batata foi o alimento mais rico do mundo durante muito tempo, porque tem carboidrato, e é daqui. Então, isso quebra a ideia de que a América era um continente vazio, pronto para ser espoliado, na verdade, era o contrário. o perfil Ludmilla Prudenciato. O que eles acham sobre preservação de patrimônio e monumentalidade da arquitetura? Complexo. Porque, como tudo que a gente disse aqui, é muito relativo, né? Então, por exemplo, nas etnias que têm costume nômade, isso não faz muita diferença, assim, você preservar um patrimônio. Não sei, não vejo muito sentido, assim, na minha cabeça. mas, não sei, eu não consigo opinar muito bem sobre esse assunto, não. Eu penso nessa pergunta, numa perspectiva mais nós, enquanto indígenas, mais cidadão brasileiro, como qualquer outra pessoa. E eu vejo, sim, um problema muito grande. Isso não é um debate só daqui. Isso está sendo debatido em todas as sociedades que possuem patrimonialismo histórico ou monumentos coloniais ou que enriqueceram através de genocídios. A gente vê isso nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França. A gente vê isso nas questões dos museus que se apropriaram durante séculos de espoliação e hoje ganham dinheiro com isso. Mas eu acho problemático o quê? A gente ter como herói nacional uma pessoa que ficou famanhecida por ser genocida como Ayanguera. Eu chamei de Ayanguera porque era a forma indígena de chamar inimigo também, que são os bandeirantes. Como que a gente acha interessante que isso seja um herói nacional? Eles não eram desbravadores de nada porque já existiam caminhos. É tudo muito mito, né? Eles chegaram nas fronteiras nacionais que temos hoje. Mentira! Eles não chegaram na Amazônia, no norte da Amazônia ou em Fortaleza. Não! O que eu acho que a gente tem que preservar de patrimônio histórico é de fato a história do Brasil que poucos sabem porque a história do Brasil não é só a história dos bandeirantes mas a história daqueles que morreram também para que ele caminhasse porque o caminho já estava lá a domesticação das plantas já estava lá ele sabia que não podia comer mandioca braba ele sabia os animais que ele ia achar foi conhecimento de milênios de gerações oral e aí que está o problema no Brasil hoje patrimonial histórico de cultura a gente reconhece a gente herdou isso dos portugueses a gente se prende muito no papel que é escrito e isso inclusive leva ao problema de terras porque hoje você tem um papel que você tem uma terra vale mais do que você nunca ter pisado nessa terra e isso foi o problema das capitanias dos aldeamentos e de vários outros mas a gente acredita nisso porque está ali catalogado porque a história é do vencedor mas a nossa cultura e a cultura africana em boa parte foi oral ela pregava muito mais o contato humano então esse patrimônio eu acho sim que a gente tem que ter orgulho ah Iago você quer que acabe com tudo que foi dos bandeirantes não mas a gente não pode idolatrar isso não pode porque você está idolatrando algo que se estivesse vivo hoje estaria com outra pessoa às vezes que está do seu lado eu acho um tema muito problemático eu acho que a gente tem que debater mais sobre monumentos no Brasil o perfil Beate Liss no final SZ pergunta como eles se relacionam com nós que não somos indígenas da mesma forma que sempre conflitos e paz e aí o Ailton Krenak faz parte de um documentário do Guerra do Brasil muito interessante onde ele fala isso quando os brancos chegaram aqui eles chegaram com fome com escorbuto porque não tinham vitamina eles não tinham frutas não tinha armazenamento de nada chegaram aqui deploráveis vocês acham que essas pessoas em barcos poucos que sobreviveram iam chegar aqui iam conseguir lutar com populações que eram guerreiras existem relatos de que a gente acertava aves a distâncias inimagináveis não ia só que a gente acolheu eles a gente acolheu a gente ensinou e o que recebeu a gente sabe em troca a gente sabe o que aconteceu então hoje em dia não cabe mais a gente fazer essa divisão tão simplória assim como o Ailton diz ainda estamos em guerra sim porque até hoje a gente tem que explicar isso até hoje a gente é tido como algo exótico fora extraterrestre e isso que eu acho que é problema e aí não é da relação de um indígena com o branco mas é o contrário é exatamente isso que o Iago falou assim não tem como você descrever de outra forma assim eu acho que a gente está em guerra a gente sempre vai estar a gente acolheu pessoas que no fim literalmente nos mataram e vem matando todos os dias de diversas formas fisicamente culturalmente historicamente é isso a gente se relaciona como a gente se relaciona com qualquer outra pessoa relações entre pessoas às vezes tem conflitos às vezes não mas a ideia é sempre essa continuar resistindo e um dia a gente chega em algum lugar o perfil Rafa Ganzerla pergunta como podemos contribuir para preservar suas vidas e culturas eu acho que acima de tudo respeito e buscar conhecer mais a história real do país sabe buscar conhecer as etnias que existiam aqui que existem aqui o que que tinha antes aqui sabe como o Iago falou os caminhos que já tinham sido trilhados as etnias que viviam aqui os costumes deles ouvir pessoas indígenas consumir conteúdo de pessoas indígenas isso tudo contribui para que você tenha mais conhecimento e consequentemente tenha mais respeito por essas pessoas se você consegue respeitar pessoas de outros países porque eles são brancos porque eles são norte-americanos porque eles são europeus por que você não vai conseguir fazer isso com pessoas que estão ali do seu lado que são indígenas que são negros sabe então eu às vezes eu sinto muito ressentimento assim porque eu acho que é um pouco de falta de vontade das pessoas sabe de ir atrás de buscar gente que é indígena tem sempre que tá ali dando aula ensinando pegando na mãozinha falar olha assim é assado não gente globalização Google tá aí e vocês também podem fazer a parte de vocês sabe pesquisando buscando lendo se inteirando do assunto aí eu não sei por onde começar começa pelas nossas lideranças que estão sempre atuantes sabe Elton Krenak a Sônia Guajajara são sempre imagens que estão sempre presentes no movimento indígena então eu acho que começar a buscar mais sobre o assunto e saber mais sobre isso saber pelo que a gente luta por que a gente luta já são coisas muito importantes pra ajudar assim no movimento e pra respeitar mais é isso apoiar indígenas é apoiar o movimento indígena é respeitar então é parar de nos colocar em caixinhas quando você ver uma pessoa do seu lado isso eu presenciei muito presencio até hoje quando eu digo que eu sou indígena é uma pessoa procura alguma coisa em mim algum aspecto físico ou da minha família qualquer coisa pra dizer que eu não seria indígena por conta disso mas eu também não seria branco mas eu também não seria negro e o principal é justamente perceber a representação dessas pessoas você tem um país o Brasil que nunca teve uma reforma agrária um país que a maior parte da população sempre foi preta indígena essas pessoas foram proibidas de ter acesso mesmo que através de compra de terras durante séculos e essas pessoas também ficaram por fora do mercado de trabalho porque não tinham acesso à educação então quando a gente quer apoiar indígena a gente tem que olhar a realidade do país quantos deputados federais foram eleitos que são indígenas dois o Mário Juruna e atualmente a Júnior Apshana é uma luta é mas pra aprovar uma lei federal é preciso uma maioria é isso reflita você como branco reflita o seu papel todo mundo tem lugar de fala inclusive você só que às vezes o seu lugar de fala é dar um pouco de espaço pra quem nunca teve então é sim apoiar canais indígenas procurar saber sobre indígenas de indígenas o Google tá aí as redes sociais estão aí então procure apoie inclusive queria deixar isso que é uma forma direta de apoio e simples existem diversos grupos indígenas que vendem artesanato nas redes sociais compre deles ao invés de comprar ali na esquina de uma pessoa que nem tem uma ligação nem sabe o que está fazendo entendeu então são várias nuances a questão da terra e a questão de representação política pra mim são as duas principais pelo whatsapp porque sim nós temos o whatsapp agora você pode mandar sempre a sua pergunta o seu comentário a sua sugestão por áudio então pelo ddd34 9966 2021 o iago mandou tudo bem eu gostaria de saber sobre os mitos de criação da comunidade de vocês como seus povos acreditam surgiu o mundo e tudo eu tenho muito interesse nessa parte histórica e cultural então então iago meu xará eu também queria saber a gente está muito acostumado a ver o mito guarani de tupã de araci de guaraci né da criação através do sol e da lua porque foram preservados que bom mas a minha não foi a de grande parte não foi isso não se deu através de escolhas aqui no ceará se deu de forma impositiva todo o processo de colonização foi acompanhado necessariamente através de missionários da igreja então a nossa própria organização a nossa sobrevivência e isso acontece até hoje em diversos etnias que moram em lugares mais afastados que dependem da FUNAI ou de missionários para chegar lá e ter acesso que muitas vezes desempenham um papel muito importante que o governo não faz mas a questão religiosa está intrinsecamente ligada a isso a população negra teve que fazer seu sincretismo religioso para sobreviver nós não conseguimos ser nosso sincretismo religioso porque estávamos dispersos e fomos colocados no nosso próprio território com pessoas que não falavam a mesma língua e etc então infelizmente isso não existe porque nem nossos nomes originais a gente teve acesso porque foi queimado com um barão de Mauá as políticas públicas brasileiras fizeram questão de não deixar a nossa história de grande parte das populações indígenas hoje saberem do que é e aí existe um processo que para quem tiver interesse chamado etnogênese que ganha força principalmente com a constituição cidadã em 88 que reconhece essas populações e seus direitos de autodeterminação e agora a gente pessoas como eu como a Yunak estamos justamente tentando renascer trazer de volta essa cultura porque hoje a gente é privilegiado no sentido de não ter uma pessoa nos obrigando a não falar isso então me encaixa no mesmo cenário assim do Iago de não conhecer porque até existem registros sobre isso na etnia terena na etnia cadivel mas são difíceis assim de acessar tem que conversar com os anciões muitas vezes eles não falam português então eu não tive como ela está preservada mas ainda não tive como acessar isso estou em busca ainda desse processo estou nesse processo mas ainda não tive como saber de fato como que é a criação na visão cadivel e terena e a última pergunta do Diz Aí desse mês de abril chegou pra gente também pelo 9966 2021 a Luciele mandou os indígenas tem formas únicas de viver e os não aldeados que vivem nas cidades tem formas únicas de viver em que a forma de viver dos indígenas não aldeados é única diferenciando-se dos indígenas aldeados que tem menor contato com a urbanidade eu acho que isso tem muito a ver também com a filosofia de vida que eu falei obviamente nada é universal e nada da humanidade nenhum ser humano é estritamente igual a outro mesmo dentro de uma comunidade culturas podem ser similares mas formas de pensar e de viver realmente não são em lugar nenhum mas algo que eu acho que é comum e que eu pelo menos me identifico em mim identifico nas pessoas que eu tenho contato que são indígenas é a ligação com a natureza a ligação com a terra isso é um posicionamento político isso é uma forma de pensar toda a estruturação social que a gente tem a urbanização citada ela foi urbanizada acima da natureza a nossa identificação com isso nos permite ter essa forma de luta na vida porque a nossa forma de ver o mundo não é o que o mundo é eu acho que é muito isso do que o Iago falou essa busca da conexão com a natureza com a terra a gente pertence à terra não é porque a gente está vivendo aqui é porque a gente pertence à terra a gente busca essa conexão a natureza é sagrada a terra é sagrada não porque simplesmente porque é não tem muito um motivo de ela é sagrada por isso ela é sagrada porque ela dá vida ela dá alimento quando a gente morre se a gente for enterrado a terra nos acolhe se a gente for queimado e jogar as nossas cinzas na terra ela nos acolhe porque a gente aprende muita coisa se a gente parar para observar a natureza os animais as próprias plantas a gente acaba aprendendo muita coisa a gente se conecta com aquilo a gente tem essa ligação eu acho que isso é o que faz essa busca como o Iago colocou que faz a gente que é não aldeado ser indígena sabe esse pertencimento da resistência da busca da conexão com a natureza então acho que isso são fatores que fazem a gente ser indígena sabe essa busca pela ancestralidade pela natureza tudo isso faz parte Iago Calbi e o Naki Tito Cadivel gente obrigada pela participação de vocês se vocês quiserem deixar uma mensagem final tá liberado o recado final vou retomar o que eu falei quando fizeram a pergunta do que podem fazer para ajudar o movimento algo assim que é muito isso busquem saber busquem conhecer respeitem em todos os espaços e aceitem que a gente está aqui a gente está nas cidades a gente está nas aldeias a gente está nas universidades nos hospitais a gente está em todos os locais e a gente vai continuar aqui a gente vai continuar de pé e vai continuar lutando você pode ajudar o movimento ou você vai ficar aí reclamando sozinho e obrigada pelo convite da participação foi muito legal o indígena ele não luta por si o indígena ele luta pela terra e a terra dará vida o alimento então se nós queremos estar vivos daqui a alguns anos ter água rios que de fato alimentem ainda a gente tem que escutar mais indígenas a gente tem que parar de colocar indígenas em caixinhas só é considerado indígena oficialmente para o estado brasileiro se ele possui uma identidade produzida pela FUNAI que leva um processo bastante grande para se conseguir que outro povo ou que outra etnia que outra cultura precisa de um papel assinado pelo estado que durante séculos fez questão de apagar essa existência para existir então a gente tem que pensar nisso porque isso nos impede de ocupar espaços eu sou indígena mas eu não tenho esse papel para eu ter esse papel eu tenho que entrar com uma ação que demanda dinheiro que demanda uma boa série de recursos nós indígenas antes de tudo somos gente somos seres humanos o negro não deixou de ser negro quando veio para a África ou quando foi para a Europa porque a vida surgiu na África o branco o judeu não deixou de ser judeu migrando durante a história dele toda rodaram o mundo todo em perseguições e até hoje são judeus e são reconhecidos e nós indígenas se estamos aqui se eu estou em Uberlândia ou em Pequim na China eu continuo sendo indígena eu queria agradecer ao convite estou muito feliz de ter participado aqui com o que eu posso com o que eu tenho é de fato um privilégio além de ter ido estudar na Universidade Federal de Uberlândia que me abriu portas para a vida inteira mudou a história da minha vida sou o primeiro formado em Universidade Federal da história da minha família isso é revolucionário para a minha família para a minha história e para todos esses que vieram antes de mim há milênios e estou à disposição para próximos e queria parabenizar também a ideia do tema que é super necessário a gente debater sempre sobre indigenar não só em dia do indígena ou em ocasiões especiais e obrigado novamente quantas vezes eu procurei um profissional ou um acadêmico de alguma área para entrevistar e busquei especificamente por uma pessoa que fosse indígena essa pergunta ficou martelando na minha cabeça e eu percebi que tirando os episódios que tocassem no assunto eu não lembro de ter feito isso não faz sentido que se a gente quer que a nossa sociedade seja mais equilibrada que as vozes das pessoas sejam ouvidas que posições de poder sejam melhor ocupadas de forma mais equânime que a nossa visão de mundo seja mais plural não faz sentido buscar essas fontes quantos cantores escritores líderes indígenas você conhece quantos você acompanha o Ciência ao Pé do Ouvido é um projeto da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia eu Josiele Ingrid sou a jornalista que costuma conduzir o podcast mas tem toda uma equipe que dá suporte para que essa produção se concretize quem coordena? Dielen Borges também jornalista que inclusive é a editora de Ciência na UFO as redes sociais no que diz respeito ao podcast estão por conta da Laura Justino e do Rodrigo Souza mas também já teve participação da Júlia Alvarenga os três são estagiários graduandos em jornalismo o jornalista Marco Cavalcante não pode ficar de fora porque sempre faz uma sugestão aqui e ali e está sempre nas nossas reuniões de pauta as artes de cada episódio toda a comunicação imagética dessa segunda temporada são obras da Viviane Aiko estudante de design nossa estagiária comigo fica o que você já sabe a apresentação roteiro captação de áudio os bate-papos a montagem a edição de áudio a finalização e claro um dos créditos mais especiais vai para você que chegou até aqui que acompanha as nossas produções e que como a gente se interessa por desenvolver um olhar no mínimo menos superficial sobre temas que são de total relevância para a nossa formação enquanto ser humano no próximo episódio a gente está junto de novo se cuida um abraço para você fica bem